Nesse vídeo você vai aprender a deixar sua casa reformada, renovada, gastando pouco, só com pintura. Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane, aquele momento no meio da semana que a gente conversa um pouquinho por aqui sobre assuntos relacionados aí à decoração, arquitetura, construção. E hoje a gente vai falar sobre renovação da sua casa com pintura. Eu vou te ensinar diversas formas diferentes de pintar sua casa, gastando pouco e deixando seus ambientes muito mais aconchegantes, muito mais elegantes e muito mais alegres. Por que gastando pouco? Porque você mesmo pode fazer a pintura. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre pintura, mas antes eu já vou pedir para você se inscrever aí no canal, deixar o seu like, porque ajuda no desenvolvimento aqui do canal e nos ajuda a continuar produzindo mais conteúdos aqui e quanto mais visualizações e likes a gente tiver, mais o YouTube mostra essas dicas para outras pessoas que também merecem ver, não é verdade? Então conto com você. Eu trouxe esse assunto porque é um assunto muito interessante. A gente pode, com pouco investimento, deixar a casa da gente com uma cara nova. A forma como a gente pinta a parede pode mudar tudo. Pode ficar aquelas paredes todas lisas, todas da mesma cor e ficar um pouquinho monótono. Ou a gente pode criar elementos de cor, pontos de cor nessas paredes com formas geométricas, com diferentes tipos de pintura que eu trouxe para mostrar para você aqui. Então são dicas e truques para que você deixe a sua casa muito mais criativa. E a sua casa vai ficar com aquela cara de que foi pensada por um profissional, mas você mesmo que vai fazer aí. Uma das maneiras de fazer essa pintura diferente é a pintura meia-parede. Eu utilizei esse recurso lá no apartamento de gramado, para quem ainda não viu o vídeo vou deixar o link aí e a descrição lá no final, onde eu pintei no lugar das cabeceiras das camas, em ambos os quartos do apartamento, eu pintei meia-parede com uma cor. É uma pintura simples, você pode medir entre 90 centímetros e 1,20 metro da sua parede e colocar ali uma fita crepe, claro que a gente precisa marcar em vários pontos diferentes, se você tiver um nível melhor ainda, para que essa fita crepe fique bem retinha, bem nivelada e você possa pintar a parede em tons diferentes. Eu recomendo que não seja tom sobre tom, tons muito parecidos, porque isso não vai dar o efeito que você quer dar. Um dos tons precisa ser um pouco mais forte que o outro e quanto mais diferentes eles são entre si, mais destaque essa pintura vai dar no seu ambiente. Então, repare aí que nesse quarto de casal, eu quis puxar o tom de verde, inclusive tem um tom de verde também na coberta de cama, as almofadas ali também têm estampas com verde, eu também utilizei esse tom no quadro da parede e escolhi um verde bem alegre para pintar assim essa cabeceira da cama que deu um toque totalmente diferente nesse quarto. Era um quarto monótono, com o mesmo tom de madeira e as paredes todas em cremezinho, begezinho, um quarto que era sem graça. E ficou um quarto colorido, só com essa faixa de cor e trouxe também elementos dessa mesma cor para cima da cama, deu um toque, ficou completamente diferente. Vou deixar as imagens aí do antes e depois para você comparar. A mesma coisa eu fiz no quarto de solteiro, só que eu utilizei uma cor um pouquinho mais neutra. Então, utilizei ali um cinza, mas também puxei esse tom para as almofadas de cima da cama e para a peseira da cama, a mantinha que eu deixei dobrada ali nos pés da cama, que deu um charme para esse quarto. Então, essa pintura de meia-parede, ela é interessante, ela substitui a cabeceira e ela pode ser usada em outros ambientes da casa também. A gente pode pintar numa sala, uma meia-parede num corredor, fica muito interessante e quebra a monotonia daquele ambiente. Uma outra forma de pintura criativa nas paredes são as formas geométricas. A gente pode pintar um círculo na parede, a gente pode pintar uma forma quadrada, triangular, várias formas geométricas a gente pode colocar nessa parede e isso vai dar um toque, uma alegria e um detalhe nessa parede. Vai ficar completamente diferente. Muitas vezes, a parede lisa, uma colcha neutra e só um círculo lá próximo da cabeceira já dá um outro toque. Essas formas geométricas podem enriquecer muito o seu ambiente. Veja esses exemplos aí que foram usados vários triângulos nessa parede. Não é difícil de fazer, a gente vai separando com fita crepe, vai fazendo o detalhe com a fita crepe e depois vai pintando de vários tons para deixar com esse efeito. Repare que a gente tem aqui nessa parede várias formas geométricas. A gente tem um círculo branco, a gente tem ali uma forma meio quadrada, num tom bordô. Nós temos vários tons e várias formas, uma entrando na outra e deu um efeito super interessante. Esse tipo de figuras geométricas na parede, a gente pode usar de cores diferentes, de formas diferentes. Dá para a gente criar muita coisa e viajar dentro desses espaços. Aqui onde a gente está vendo essa pequena penteadeira, esse triângulo, essa forma geométrica aqui, marcou esse lugar e deu um destaque para esse lugar. O mesmo aconteceu com esse outro armário aqui, essa espécie de cômoda que tem uma prateleira em cima e foi colocado esse formato com uma forma arredondada em cima que faz uma moldura para esse imóvel. Ficou muito interessante. E ainda falando sobre formas geométricas e sobre a técnica de mimetizar elementos na parede, a gente tem aqui, por exemplo, essa porta que foi disfarçada ou mimetizada com esses elementos geométricos. Repare que a gente tem essa forma geométrica quase que cilíndrica, assim, ela é um verde, e depois a gente tem mais um círculo rosa ali e essa porta meio que sumiu, né? Essa pintura chama muito mais a atenção do que a porta. Então, a porta ficou integrada ali naquele ambiente e meio que desapareceu. A gente chama esse efeito de mimetizar. A gente tem aqui outros exemplos em que a porta foi pintada da mesma cor da parede. É uma forma de fazer essa porta sumir no ambiente. Ela fica totalmente disfarçada. Então, aqui a gente tem figura geométrica fazendo essa função de mimetizar, como é esse caso dessa porta amarela aqui. Ela dobra na parede ao lado. Essa outra amarela também, onde a gente tem uma figura geométrica que pega um pouco da porta, um pouco da parede. A gente pode ter uma porta totalmente da cor da parede, como é esse caso dessa rosa. E aqui, nesse caso dessa porta verde, a gente tem duas técnicas. Essa técnica da mimetização, que é disfarçar essa porta, integrar essa porta com essa parede aí, sem que ela tenha um destaque especial na parede. E também aqui se utilizou a técnica de caixa, onde a gente pinta as laterais e o teto, a parte do teto, formando ali uma caixa e ambientando ali alguma coisa que se queira, ou um wall de entrada. Ele fica marcado, por exemplo, que é o wall de entrada da casa, ou mesmo algum outro ambiente da casa que seja marcado através da pintura caixa. Como é o caso aqui, por exemplo, dessa cozinha com sala de jantar. Veja que esse quadrado preto nas paredes e no teto marcou ali esse ambiente e delimitou. Esse ambiente é o ambiente da cozinha e da sala. Não está delimitado por paredes e nem por molduras. Ficou delimitado através da pintura mesmo. Aqui a gente tem um outro exemplo da pintura caixa em que ficou em torno da janela, se pintou esse tom de verde, se colocou ali uma escrivaninha. Quase que está marcando que ali é o home office dessa casa. E o interessante dessa pintura caixa é que ela foi até o chão. Ela pintou a parede do fundo, a parede lateral, o teto e o piso também. Ficou realmente uma caixa ali marcando aquele home office. Nesse outro exemplo, a gente tem a pintura caixa em torno da cama. Marcou o local da cama. Foi pintada a parede atrás, as paredes dos lados e o teto e formou assim uma caixa onde a cama está inserida. Mas nem sempre é necessário pintar o teto e as três paredes em volta daquele ambiente que a gente quer marcar. Nesse exemplo aqui, a gente tem ali só a parede e um pedaço do teto marcando essa sala de jantar onde inclusive o lustre está descentralizado. Repare que o lustre não está centralizado na mesa. Foi feito de propósito para dar esse efeito criativo, vamos dizer assim. Aqui um outro exemplo em que a pintura caixa se estendeu até o piso. Foram pintadas as três paredes em volta desse home office o teto e o piso também. Marcando exatamente onde começa e onde termina esse home office. Eu quis mostrar aqui uns exemplos para você ver que como você mesmo pode pintar a sua casa com um pouco de tinta, você pode dar uma cara nova, totalmente diferente para o seu espaço. E o bom da tinta é que enjoou, pinta por cima, pinta de novo, não precisa ficar anos com aquele aspecto ali. Enjoou daquela cor, resolveu pintar de outra cor, resolveu fazer outra figura geométrica ou não quero mais figura geométrica, agora eu vou ficar um tempo com a parede lisa. Pinta a parede lisa, coloca um espelho, coloca um quadro e está tudo bem. Então, são coisas que a gente pode fazer para mudar um pouco a cara da casa da gente sem gastar muito. E a gente mesmo pode fazer em casa. Eu achei bacana trazer esses exemplos para você porque, às vezes, está enjoado, quer dar uma mudada na casa e não sabe bem o que fazer, está aí uma dica boa. Pinta, faz uma pintura diferente, criativa e vai mudar a cara da sua casa. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Obrigada pela sua companhia até aqui e até o nosso próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!